uuhuhn Você quer sexo agressivo Onde é justiá sua búbida ardendo Town Música Você quer sexo agressivo, vou deixar sua burda ardendo Vou dar papo, 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 papo Caralho 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 PAKO PARÊTE, EU VOU A KABAPO TEM UKOI PAKO PARÊTE, EU VOU A KABAPO TEM UKOI PAKO PARÊTE, EU VOU A KABAPO TEM UKOI Você quer sexo agressivo, vou deixar sua bunda ardendo O que você quer sexo agressivo? Escurso! Caia! Caia! Escurso! Olha só! Quatro paredes, revolta na capote Eu vou te dar Quatro paredes, revolta na capote Você quer sexo agressivo Vou deixe a sua burda ardendo Vou deixe a sua burda